Música Mesmo que não haja fruto na bineia Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim Música O que eu não posso é ficar calado Estou feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Música Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu senhor Ele é rei Eu louvarei ao senhor Na alegria Ele é o meu salvador Ele é o meu senhor Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas do curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é rei Ele é rei Eu louvarei ao senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o meu senhor Ele é rei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Cantarei Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Sim, Ele é rei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Mesmo que não tenha fruto Na videira Mesmo que não tenha fruto Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver Ficando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu amor encerra